Tempestade Eu me vi perdido, cego de amor Eu vivia aventuras, ilusões Fui brincar com emoções E num simples beijo eu me apaixonei No corpo o perfume que você deixou Saudade me faz desejar seu calor Virou tatuagem a nossa imagem de amor Chorei e as lágrimas enchei o mar Porém pra Deus abençoar Me ajoelhei pra ver você voltar Do nosso sonho eu não quero acordar Jurei pra sempre te amar Me entreguei sem medo de errar Chorei e as lágrimas enchei o mar Porém pra Deus abençoar Me ajoelhei pra ver você voltar No nosso sonho eu não quero acordar Jurei pra sempre te amar Me entreguei e as lágrimas enchei o mar Eu vivia aventuras, ilusões Eu vivia aventuras, ilusões Fui brincar com emoções E num simples beijo eu me apaixonei No corpo o perfume que você deixou No corpo o perfume que você deixou Saudade me faz desejar seu calor Virou tatuagem a nossa imagem de amor Chorei e as lágrimas enchei o mar Orei pra Deus abençoar Orei pra Deus abençoar Me ajoelhei pra ver você voltar O nosso sonho eu não quero acordar Jurei pra sempre te amar Me entreguei sem medo de errar Tempestade, vento forte, furacão Bagunçou meu coração Tchau